Olá! Sejam todos muito bem vindos a mais um Nerd Rider! Vamos falar de... Happy! Because I'm happy! Tô brincando, nada a ver não. Mas a gente vai falar desse material, que é um material da Devi, né? Geralmente os quadrinhos que saem são tudo da Panini ou... Ou... Panini, né? Mais um dos quadrinhos que saem do Salvat. Mas esse daqui é da Devi. É um material, cara, que eu fiquei... Porra, paguei um pau. Paguei pauzão. Achei... No começo eu achei assim, porra, nada a ver, né? Aí eu fui lendo. Fui lendo, fui lendo, fui lendo. E aí... Terminei de ler muito rapidamente e fiquei assim, com aquela impressão de... Cara, que obra muito boa, maluco. Muito boa. É... Quando você começa a ler, principalmente, ou principalmente quando você vê, né? A história... Nick Sex é um ex-policial bêbado e corrupto transformado em matador de aluguel que perambula num mundo cinzento repleto de assassinos ou assassinatos ocasionais, sexo cruel, eczema e traição. As voltas com o serviço que deu errado, uma bala alojada no corpo, a polícia e a máfia na sua cola, e um monstruoso assassino de crianças fantasadas de Papai Noel à solta, Nick e seu mundo serão mudados para sempre, sempre em uma plena época natalina. E o causador disso tudo é um cavalinho azul chamado Happy. Aí você fica... Happy? Porra, é essa, velho? Um cavalo azul chamado Happy? Que desgraça é essa, velho? Você fica assim sem me entender. Aí você vai lendo, né? Você vai lendo. Primeiro de tudo, né? Grant Morrison e Derek Robertson são as pessoas... Grant Morrison faz o roteiro... O roteiro, desculpe. E Derek Robertson fez a arte, né? E aí você fica pensando... Maluco, que porra é essa? Cavalo azul, meu irmão? Você fica meio com o pé atrás. Pelo menos eu fiquei. Aí eu comecei a ler... Achei bacana o traço. É... Vai dando zoom e tal, aquela história, né? Aí você vai vendo o traço dos personagens, as coisas que acontecem... Eu gostei do traço, né? Já que a história tem esse som de sombrio, sujo... É... O traço do... Do... Robertson... Não, desculpe. Do Derek Robertson. É isso mesmo. Acompanha a história. É um traço sombrio, escuro... Com bastante tom... É... Bastante tom neutro, né? Bastante negro, preto, no caso. Desculpe. Então você tem bastante coisas desse tipo, porque... Você... Tá da tona de uma cidade, né? Pé do Natal, neve. Então... Eles fazem com que você entre no clima. Aí ao mesmo tempo que você tá nessa pegada... Aparece um bichinho voador... E aí você já vê até uma... Uma jogada irônica. Ou sarcástica, queira... Como queira. Você vê assim... Da direita pra esquerda... Assim vai ficando negro, escuro... E aí do nada fica com esse tom meio cartoon... Né? Cartunesco... Bem colorido. Aí você... Ó... Que porra é essa? E aí quando aparece o tal do Rap... Você fica de cara que... Assim... O traço dele também começa escuro... Porque você a princípio acha que o cara tá delirando... Alguma coisa do tipo, né? Você fica sem saber o que que é... Pra também ficar no mistério... Até o momento que ele aparece... Aí você já vê que aos poucos... A história já vai ficando um pouquinho mais clara... Sabe? Os tons usados já começam a ter mais contraste... E... E o principal... É... É... Como esse personagem se encaixa no mundo real, né? Pra quem é das antigas igual a mim... Isso daqui seria... Rap... A melhor forma de escrever Rap seria o seguinte... É Seven... Sete Pecados Capitais, sabe? Com Brad Pitt... É Sete Encontra com... Uma cilada para Roger... Roger Rabbit... É... É exatamente isso... Até... Na verdade até um pouco mais o... Uma cilada para Roger Rabbit... Do que o Seven... Eu botei mais o Seven... Por causa que é um tema um pouco mais pesado... Tem uma questão dos crimes e tal... Mas... Você tem um policial... Um detetive... Que é ajudado por não ser animado... É Roger Rabbit total, meu... Total, total... E aí você tem o Nick Sexy... E você fica meio sem entender o que que tá acontecendo... Até o momento que... Você vai desenvolvendo... A história vai... Vai caminhando... Você começa a descobrir quem é o Rap... Por que que ele tá junto com o Nick Sexy... O que que aconteceu com o Nick Sexy ficar corrupto... Né? Como fala aqui que ele é corrupto... Bêbado e tal... Você tem uma... Uma explicação sobre isso... A história é toda redondinha, velho... Toda fechada... Você não vai ter nenhum furo com relação a isso... É... Eu gosto da metalinguagem que é utilizada... Tem uma cena que é difícil falar sem explicar muito, né? Ou sem fazer spoiler... Mas existe o seguinte, né? É aquele recurso... Igual você tem o clima... O clima... Mostra o humor do personagem... Nesse caso aqui ele usa um objeto inanimado... Um transporte... E as pessoas dentro desse transporte... Representam... A visão do personagem sobre o mundo... Até o momento onde ele muda de visão... E as pessoas no trem também mudam, né? Então é muito interessante você ver como é que fica tudo... Bem encaixado... A história se desenvolve... É... Existe um clichê aqui, mas... É um clichê... Que pra alguns pode até passar despercebido... Mas é um clichê... Vou puxar mais um pouquinho do traço, né? Aí você vê que o rap sumiu... É... Aí o traço já fica mais escuro de novo... Nos momentos que o rap tá junto do sexo... Você já tem um... Um pouco mais de clareza, né? Já um pouco... Já fica um pouco mais claro... Né? Fica um traço um pouco mais colorido... Pra quem quer ver o rap... Né? E aí é isso... É... O resto da história fica difícil a gente comentar... Tem os extras, né? O extra daqui é muito bacana... É... Tem o extra dos personagens... Do roteiro do Grant Morrison... É... Os rascunhos dos personagens que aparecem... As capas alternativas... Então tá tudo aqui... É um material excelente da Devi... Gostei muito... Muito mesmo... É um material excelente da Devi... Tudo que você precisa... É... Fazendo até uma... Pegada tipo Frozen, né? Let it go... Então... É um ótimo material... Muito bom mesmo... Eu me surpreendi... É... Eu já tinha visto... Eu vi duas resenhas... Uma foi a do Fernando da Central Hakes... E a outra foi do Vinícius... Falando sobre esse material... Sobre o rap... E aí quando eles falaram a história... Eu fiquei meio assim... Né? Eu falei... Porra, velho... Nossa, de cavalo... Os caras ficaram viajando... Cavalo azul... Mas mesmo assim, né? Assisti... O vídeo... Aí eu falei... Deixa aqui na lista, né? Quando eu achar... Quando tiver baratinho... Eu compro... Aí a Liga HQ... Lançou a promoção disso daqui... E aí eu comprei... Comprei... Tava com desconto, né? Falei... Pô, se for ruim... Pelo menos eu também não pago caro... Não me arrependi não, velho... Gostei muito mesmo... Quem... Tava em dúvida... Pode por mim... Pode comprar esse material... Um material adulto de qualidade... Aqui não tô vendo em classificação indicativa... Mas já fica a ideia de que é um material maior de 18, tá? Já tenha certeza disso... É um material maior de 18... Talvez 16 anos... Mas eu acho que pela própria linguagem... Pelo próprio conteúdo... Dificilmente alguém com menos de 18... Vai se interessar... Por esse tipo de material... Mas se acontecer... Fiquem cientes que é um material... Provavelmente mais de 18... Mas é um material que vale muito a pena... Então a nota... Desculpa... Eu esqueci de dar a nota também... De Diários do Futuro... A nota de Diários do Futuro... Eu vou colocar o de 100 cilindradas... E a nota desse material aqui... Eu vou colocar 900 cilindradas, cara... Muito bom... O material excelente... O Grant Morrison... Apesar de fazer histórias malucas... Espera em cabeça... Essa daqui tem início... Meio fim... Você consegue entender tudo direitinho... Você não precisa ficar perdido... Acho que também por ser uma história mais curta... Nem igual os Invisíveis... Ou Crise Infinita... Aquele... Crise Infinita não... Crise Final... Que ele pegou toda uma história por trás... E ficou complicado de acompanhar... Esse daqui... É bem tranquilo de ser acompanhado... Então eu espero que vocês tenham gostado... Se inscrevam no canal... Se você não gostou... Volta um outro dia... Quem sabe eu te conquisto... Deixa o seu joinha pra mim aí... Ajuda bastante... Porque quem sabe mais pessoas passam a gostar do canal também... Quanto mais a gente gostar... Mais a gente produz... E por aí vai... Tem também a página no Facebook... Todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição... Então é só clicar... Já vai estar todo bonitinho... Você já vai ser direcionado pro Twitter... Pro Instagram... Pro Facebook... Vai estar tudo lá... É... Pra quem já viu outros vídeos... Já sabe que tudo que acontece... Tudo que sai no canal... Qualquer coisa do tipo... Tá lá no Facebook também... Então vocês já ficam ligados... Certo? Um beijinho queijo... E até o próximo Nerd... Um beijinho queijo... 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 Um beijinho queijo...